Então galera, eu vou trazer aqui o comparativo rapidão pra vocês desses dois combos Um por R$210,00 e o outro por R$130,00 Esse aqui é a Microsoft, esse aqui é Logitech A primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que esse mouse, dependendo do seu mousepad Digamos que ele é horrível, porque você precisa fazer muita força pra movimentar ele Ele não tem um deslize muito bom Outro ponto negativo é que ele tem esses LEDs aí, esse negócio bem genérico daqueles mouses antigos E vai fazer com que eu gaste bastante bateria Pontos positivos dele, tem esse scroll que é muito macio E o seu tamanho aqui é ok Vamos aqui para o Logitech A vantagem dele em comparação a esse é o seu tamanho Porque vocês já podem ver aqui, se sua mão for grande, vai ser uma bomba e você vai ficar se cansando E em compensação ele possui um sensor que não tem aqueles LEDs, é mais atual e gasta menos bateria E é mais compacto, se a sua mão for pequena também vai ser uma vantagem pra você O scroll dele não tem nada de especial O clique é duro, em contrário desse daqui que o clique é mole, se você precisar usar essa ferramenta É isso que eu tenho a comentar sobre os mouses Agora sobre o teclado Primeiro, se você tem uma mesa que é pequena Com certeza o Logitech vai ser a melhor opção pra você Se você precisa fazer o transporte também, vai ser a melhor opção Temos as teclas bem duras mesmo Tem essas curvinhas aqui, mas não ajudam muito Mas vai ter os seus controles de mídia que também funcionam muito bem O objetivo que a Microsoft vem por ter um indicador de LED da bateria Dizem eles que quando a bateria estiver descarregando vai acender essa luz vermelha É Black Piano, né? Então vocês podem ver, uma semana de uso já arranhou pra caramba E acumula muita poeira Eu não tive o trabalho de limpar E vocês podem ver que está bem sujo Aqui vocês podem ver que possui uma construção bem mais trabalhada Pézinhos de borracha, o contrário daqui que não tem mesmo Quando você abaixa, ele vai ficar deslizando na mesa Só tem esses aqui que são bem barrelinhas Aqui tem nos quatro cantos Inclusive o negocinho de aumentar se você precisar Não é emborrachado de aumentar Mas se você deixar assim, vai estar ok Aqui ele não tem proteção contra derramamento de líquidos Então qualquer coisa, bum, vai queimar Agora falando um ponto negativo desse teclado da Microsoft Vai ser os seus FM Se você precisa muitas dessas ferramentas Vão lhe dizer que é difícil pressionar Você tem que colocar o dedo certinho E colocar até o final Em compensação, esse daqui, mesmo ele sendo maior Ele vai ter essas teclas curvas Que vai proporcionar um clique muito mais confortável Eu digo isso porque eu usei Ele tem um clique mais confortável Vocês já podem ver que esse aqui tem uma borda Que a intenção talvez fosse ser um apoio de pulso Que não funciona como um apoio de pulso Justamente por ser pequeno demais Aqui ele tem uma ferramenta, um software aqui De teclado e mouse Central de teclado e mouse Que você vai poder configurar algumas marcas Isso vai permitir com que, por exemplo Se você quiser que esse botão aqui passe as músicas Em vez de de pause Você tem como configurar isso Mas são bem limitados mesmo as opções Não tem nada Muito que dê Ah, vamos mexer em todas as teclas Não São algumas teclas que você pode mudar Mas qual é a vantagem de você baixar esse software? Eu vou deixar o link É porque muita gente reclama de não ter os LEDs Num lock e caps lock E quando eu coloco num lock Presta atenção Aqui ó, tá dizendo Num lock ativado Num lock desativado Caps lock ativado Caps lock desativado Isso eu achei bem legal mesmo Outra coisa que facilita bastante É que você não precisa apertar Fn Pra ativar algumas dessas teclas Por exemplo, a calculadora É só você clicar e já abre Então galera Diz aí que esse é o nosso comparativo Se você tem R$210 Eu vou recomendar aqui um teclado Que talvez seja melhor do que esse Esse da Microsoft É o MK345 Isso na faixa dos R$200 Talvez fosse uma comparação mais justa Eu vou deixar o link na descrição também E em breve vai vir no canal Pra gente fazer uma análise E um unboxing também Tem o apoio de post Que provavelmente funciona E umas teclas que Talvez sejam confortáveis Isso a gente não tem Não tem como afirmar pra vocês Mas talvez em R$200 Seja uma decisão mais precisa E por que eu estou recomendando? Principalmente por conta do mal Talvez também não seja muito bom Mas talvez seja melhor que esse É uma hipótese Os teclados da Logitech Normalmente e maus são bons Esse daqui R$130,00, né? Compre o que diz É o básico Peço que você se inscreva no canal Deixe o seu like E até a próxima